Como se defender de um ataque pelas costas? Xalão pessoal, tudo bem? Wesley Gimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate e hoje para a nossa videoaula, o Gustavo. Xalão. O Gustavo é aí de São Paulo, ele é um inscrito do canal assim como você que gosta do nosso trabalho e veio fazer um curso VIP para aprender mais sobre o Krav Maga Caveira. Hoje o tema será como se desvencilhar de alguém que te ataca pelas costas ou antes que ele te ataque pelas costas. O Gustavo vai ficar parado, eu vou demonstrar o que seria o ataque. Você está lá distraído, conversando, o inimigo chegou lá no seu ombro sem defesa, Gustavo, por enquanto, e vai te puxar aqui e talvez te dar um soco. É uma situação aí talvez comum que você já tenha presenciado ou passado por esse problema. Hoje você vai aprender como sair rápido, de forma segura e eficiente aqui no Método Caveira, no Krav Maga Caveira. Você em casa aí antes, já vê aí se o seu sininho está ativado para receber as nossas notificações. Se você está inscrito no canal, porque temos vídeos aí de dois a três vídeos toda semana no canal. E se você não se inscrever, não vai receber. Estou lá distraído, estou lá de costas. Lembre-se, você está distraído, foi pego de surpresa. Se você deixar o cara ficar segurando o seu ombro na hora de puxar, você pode ser surpreendido às vezes com um soco. Então você vai ter que se desvencilhar e contra-gulpear o mais rápido possível. Eu vou fazer mais devagar para você entender. Estou lá relaxado, o cara me puxou lá. Eu aproveito o movimento natural e travo o braço dele. Primeira etapa. Então aprenda a não cruzar as pernas. Você vai perder o equilíbrio, vai cair. E caiu na rua, é concreto, é asfalto, você vai virar bola. Estou lá de novo. O cara puxou meu ombro, eu giro imediatamente. Soco. Joelhada no testículo, no diafragma. Cotovelada. E aí bate à vontade. Pelo outro lado. Mesma coisa, Gustavo, mesmo lado. Girei lá. Um, dois, três, quatro. Pão, testículo, rosto, chave. Se você vai imobilizar, se você vai socar, se você vai chutar, aí você fica à vontade. O que eu te recomendo é essa defesa com o primeiro contra-ataque o mais rápido possível. Eu vou girar entrando um soco. E aonde acerta esse soco? No queixo ou se for um caso muito crítico, na garganta. Vou fazer uma vez com o Gustavo. Está lá de costas. Puxei. Socando. Vamos, 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 vamos. Joelhada. Isso. Vamos lá de novo. Virou de costas. Passou a mão por baixo do braço. Socando. Rápido, Gustavo. Um, dois, três. Isso. Gira travando o braço e socando. Vou pegar. O Gustavo vai me segurar mais uma vez lá. Me puxou. Um, dois, três, quatro, cinco. Testículo. Soco. Posso finalizar com uma mão de vaca, caso seja o caso de uma mobilização. E você em casa, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com os seus amigos e vencer. Tchau. 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 Obrigado.